Começa o contrassenso pelo fato de, há poucos dias, o governo federal ter derrubado, e eu acho que é esse o termo, incentivos que determinados setores produtivos tinham. Então, a iniciativa privada perdeu esses incentivos tributários que davam competitividade ao nosso setor privado e, obviamente, com razão, todos esses setores reclamaram. Afinal, nós já temos inúmeros concorrentes, além daqueles concorrentes do mercado, como é o caso da importação, como é o caso daquela produção clandestina e assim sucessivamente. Não bastasse isso, o governo transfere esses recursos que estimulavam a iniciativa privada para uma, entre aspas, indústria, capitaneada pelo próprio governo. Porque o governo federal, diante da notícia e diante do conteúdo que nos foi apresentado, utilizará esses recursos para fomentar aquelas indústrias e aquelas atividades que ele, governo federal, através do BNDES, entender conveniente ou necessárias ao nosso desenvolvimento. Entre aspas, é a politização da nossa indústria, a nossa já tão combalida indústria. Basta nós olharmos a balança econômica brasileira. Nas últimas décadas, a indústria brasileira vem diminuindo a passos largos ao longo dos últimos anos. O que o governo federal precisa efetivamente é não atrapalhar os empreendedores, não atrapalhar as indústrias, para que elas, com os próprios recursos e com os próprios mecanismos, possam se desenvolver.